Nesse vídeo você vai ver que o Cabo Daciolo tinha razão. Na verdade a Dona Rede Globo tá com medo. Medo! Medo! Dona Rede Globo, eu não preciso estar presente. O Deus que eu sirvo se faz presente. Eu não preciso estar presente. O principal se faz presente. Agora você não tem que ter medo de Daciolo não, Globo. Não é Daciolo não. Você tem que temer e ter tremor de Deus. De Deus, aquele que vai te abater. Eu quero profetizar o que já foi profetizado. Rede Globo, você vai cair. A Rede Globo vai cair. Ei, não tá acreditando não? Dona Rede Globo, ou você vai mudar a tua postura e vai começar a atuar pra Deus. Vai começar a colocar algo pra família. Vai começar a pregar amor. Ou a tua queda já foi decretada já, Dona Rede Globo. Muito bem meus amigos, como todos vocês sabem, o Cabo Desce o Rolo. O Cabo Desce o Rolo foi um cara muito, muito, muito famoso, muito polêmico, muito repercutido na internet durante as eleições de 2018 aqui no Brasil. Se você acompanhou, sabe muito bem que Cabo Desce o Rolo é extremamente contundente, polêmico, totalmente presente nos debates da televisão brasileira, falando sobre profecias, sobre cunho religioso cristão, acerca do cenário político nacional. Muito bem, o que você viu aqui é uma denúncia de Cabo Desce o Rolo, dizendo que a Globo vai cair. Foi uma profecia. Tudo que o Cabo Desce o Rolo disse a respeito de algumas pessoas chaves do cenário político brasileiro, Isso inclui Michel Temer, isso inclui Eduardo Cunha, isso inclui Rede Globo de televisão, que é sim um instrumento político, nasceu com esse propósito de ser um instrumento político, infelizmente, da velha política, da política satânica, da qual o Brasil está se libertando graças a Deus. A prefeitura está conseguindo fazer a manutenção, se não consegue pagar nem para fazer o básico, que é levar o lixo para a seropédica, não está faltando dinheiro, a dívida não é do senhor mesmo. Edmilson, veja, eu peguei uma prefeitura com dívidas imensas que vieram do período da Zulim. Perdemos o contato com o prefeito. Eu peguei uma prefeitura com dívidas imensas que vieram do período das Olimpíadas. Eu tive que pagar no meu primeiro ano de governo 1 bilhão e 200 e paguei. Ano passado 1 bilhão e meio e paguei. Esse ano eu vou pagar 1. Caiu. Caiu. Vê aí, vê aí. E aí, tá dizendo que caiu. Oi? Estravou. 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 É aí. Aqui, aqui tá conectado e tá com taxa boa. Aqui também, tô ouvindo ele bem. Tô ouvindo ele bem. Perfeito. A cidade tá parada ainda, esperando para retomar. As pessoas estão demorando para chegar. Tem sete pontos de interdição ainda. As pessoas têm realmente pressa de chegar. Perfeito. Só sobre o centro de operações, por favor. É impressionante como a Rede Globo faz campanha contra a Ilha contra a Ilha. A cidade não tá parada. A cidade tá se movimentando. A única cidade... Não, você tá se movimentando lentamente, prefeito. Desculpa. Talvez mais lentamente. As pessoas mais prestes para retomar a sua vida. Não. O senhor me permite. Não. Eu vou permitir. Mas é impressionante. É impressionante. Como vocês fazem oposição. Não a mim, mas ao Rio de Janeiro. É por isso que o presidente Bolsonaro já não dá mais entrevista para vocês. E vários políticos também pensam assim. É impressionante. Não, não tô enganando, não. Nós estamos reproduzindo o que as pessoas estão encaminhando para a gente. O senhor me permite. Você acabou de fazer a pergunta? Sim. Eu quero saber se você acabou de fazer a sua pergunta. Sim, a minha pergunta é essa. O senhor não... Já fez, não entendemos. Você quer fazer outra? Não, é isso. Agora eu posso responder? Pode responder. É impressionante como a Rede Globo de televisão é absolutamente contra a cidade do Rio de Janeiro. É a televisão que anuncia o tempo todo os problemas do Rio, que faz drama sobre coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida, desde que eu nasci aqui. O senhor acha que o que aconteceu foi um drama corriqueiro? Perdão, prefeito. O senhor acha que o que aconteceu foi um drama corriqueiro? Foi um drama corriqueiro? Prefeito, eu queria fazer uma pergunta sobre o centro de operações. Olha aqui, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem... Não, 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 não quero falar com vocês. Dá licença, é um direito que eu tenho. É um direito que eu tenho. Prefeito. A cidade do Rio de Janeiro, desde a minha infância, sofre problemas no trânsito. Esses, eu disse, são corriqueiros. São problemas que a gente enfrenta porque temos dificuldade com a nossa topografia. Nós somos uma cidade com muitas montanhas, com muitos túneis, com vias estreitas. E temos, sim, problemas com o trânsito. É claro que os desabamentos, que nós já temos uma gel de 50 anos, procuramos evitar, mas nem sempre conseguimos. Lamentamos profundamente nossas tragédias. Agora, é preciso aprender com elas e não fazer campanha política, não fazer exploração. O que a Globo quer é dinheiro na sua propaganda. O que ela quer é que a gente faça uma festa no Carnaval e ela possa vender 240 milhões com a prefeitura pagando todo o Carnaval. Isso está errado. Então, o que elas fazem é chantagem. É chantagem. Isso não tem nada ali com o interesse da cidade. E, seguramente, não vão colocar isso não. Isso aqui, são os repórteres desse lixo da Globo. São os repórteres do lixo da Globo. Isso sai correndo. Olha onde está manifestando a distância. A mais de um quilômetro. Eles estão na passarela aqui para ficar falando mentira. Essa emissora de lixo. Vocês são o lixo. A Globo é o lixo. Você foi... Vai, pô. Eu convido vocês, ó. Agora, agora, está aí com o... Filma lá de perto. Vão filmar lá. Eu convido vocês pacificamente. Falando mentira aí, ó. De recorte, tem bagagudo falando mentira. Vai filmar lá de perto. Vocês têm medo, pô? Vai lá, pava louco de tele, velho. Nós somos pacíficos. É, ué, parceiros. Isso não. Nós somos pacíficos. Não tem banda... Não tem banda loja aqui, não. É só mostrando a verdade. Sobre essa emissora de lixo. Só isso, ó. Só para ter confirmação, tá? Está aqui, ó. Se alguém falar que assim... Ah, não era da Globo, tá? Aqui eles entrando no carro. Placa do carro. Está tudo aqui. Essa emissora de lixo. Que a gente assiste. Que dá notícia errada. A gente tem que mandar essa... Pra p*** que pariu. Vai, boa, senhor. Muitas pessoas voltaram a fazer uma manifestação. Não, eu estou sem áudio aqui. Estou desligado aí, cara. Quem é que desliga essa merda? Quem é que desliga essa merda? Não, eu não percebo. Porra, mas não sou eu que desligo esse negócio. Quem desliga esse negócio? Porra, gente, vamos lá. Manifestação desliga esse negócio? Vamos lá, Beto. Vamos lá, vamos lá, Beto. Que resso? Pera, não adianta fazer prazer. Foi eu que desliguei o microfone. O microfone estava com você, Beto. Vamos aqui, por favor. A hora de discutir agora. Eu não me lembro a ouvir. Vai, Beto. Fora, fora, vai editar lá na p***, pariu. Fora, fora. Vai editar a matéria lá na p*** aqui, pariu. Essa p*** aqui não está de você, não, p***. Vai embora, p***. Porra, aqui não vai ser merda nenhuma, não. P***. Vai falar que o PP é pra quê, p***? Vai ser que é culpa do trabalhador. Os trabalhadores estão vendendo o Brasil, seus cofos. Vai trabalhar pra os americanos, b***. Sai daqui. O povo tem que reconhecer vocês direitinho. Pra quem vocês trabalham. P***. Não trabalhe pra brasileiro, não, Beto. Sai dessa p*** lá desse trabalho. Vai pra outro emprego. Nunca fica do lado do povo. Sai pra outro lugar, p***. Vai passar essas roguerinhas de p***? Já ficamos de saco cheio de vocês, p***. Vai embora daqui. Nesse momento, às 10h02, a situação é que comece, a previsão é que a situação comece a se normalizar. Mas essas pessoas aqui não estão acreditando muito nisso. As filas são enormes nos guichês normais, nos guichês de prioridade, com pessoas de idade e crianças de colo. E as filas também são muito grandes, nos palcões das companhias, pra gente que quer simplesmente cancelar, adiar a viagem do fim de semana. As queixas são enormes aqui, de falta de informação. Os funcionários são poucos pra atender tanta demanda, tanto problema. A chuva aqui em São Paulo, é bom pra explicar isso, começou forte ontem à tarde, amainou um pouquinho, depois à noite voltou a chover muito forte. Então os voos não conseguiram chegar aqui pra São Paulo. Voos que vinham do Rio de Janeiro, de Brasília, de Curitiba, eles foram desviados pra outros aeroportos ou voltaram pra suas cidades de origem. Por isso não havia aviões hoje de manhã e esse carro se instala aqui. Com a normalização, segundo informou esse piloto, os aviões estão chegando e a tendência é que a situação comece a melhorar. Essa é a informação desse piloto. Mas as pessoas que estão aqui, eu não sei se acreditam muito nisso. Vamos tentar a sorte de dar, vou fazer uma entrevista aqui. Senhor, com licença, o senhor tá há quanto tempo aqui na fila de embarque? Cinco minutos. E esse cara fica há quanto tempo? Três minutos. O senhor tá sendo muito otimista, porque a fila tá dando três voltas ali. Pelo andar na carroagem vai ser rápido. E pra onde é o seu voo? Vitória. A que hora está marcada? Onze e meia. Ele aparece no painel? Ele nem tá no painel? Nem olhei ainda, realmente. Vitória. Não, não aparece ainda não. Tudo bem, tudo bem. É bom manter esse espírito otimista. Qual o nome do senhor? Nelson. Nelson, muito obrigado, senhor Nelson. Boa sorte pro senhor. O senhor, o Nelson tá sendo pra Deus sorte. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Cabo Daciolo foi profeta? Ele foi profético no que ele disse? Ele estava trazendo uma revelação do céu? Todos nós sabemos que é muito fácil trazer à tona informações com um cunho profético de revelação divina de Deus? Sendo que a sua realidade é um convívio com as questões internas da política desse Brasil. O que estou dizendo é que poderia muito bem ser um prenúncio de algo que viria a acontecer, de algo, conversas de corredor, aquele bate-papo do seu trabalho, coisas que você escuta pelo corredor da empresa, coisas que você escuta pelos corredores das igrejas, muito bem, pode ser, coisas que Cabo Daciolo já sabia, já tinha sido fruto de discussão, de debate, de bate-papo, de almoço, de pessoas que estão até o pescoço enterradas no cenário político, como é o caso do nosso amigo querido Cabo Décio Rolo. Sua opinião nos comentários é muito importante. Você acredita que Cabo Daciolo é um homem sério, um homem de Deus que traz revelações do céu? Deixe o teu comentário nesse vídeo. Se você acha que o Cabo Daciolo trouxe aqui informações que foram previamente discutidas, informações internas, todos os buchichos, os burburinhos daqueles partidos políticos que estavam trocando informações, olha, se o cara ganhar, ele vai cortar a verba destinada à Rede Globo. Se o cara ganhar, ele vai desfazer o vínculo da esquerda, que sempre manteve, supriu e foi nutrindo e sustentando a Rede Globo de televisão com o seu dinheiro, dinheiro brasileiro, dinheiro dos impostos. Se você acredita que é uma profecia, deixe o seu comentário, dispara o like aí nesse vídeo. Se você não acredita, tudo bem, deixe o seu like também e deixe a sua opinião nesse comentário. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, graça e paz. E eu sou o Diego Ganolli e esse é o canal de graças. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Clique em inscrever-se para receber notícias, novidades e vídeos novos. E deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque isso muito nos ajuda a divulgar esse trabalho. E eu quero que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz. E eu quero que Deus abençoe a sua vida. Sabe qual é o problema da Rede Globo com o Daciolo? É que ela sabe que Daciolo não vai ficar botando bilhões na conta dela. E eu quero que Deus abençoe a sua vida.